Olá, fofuchos e fofuchas, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, pra quem ainda não conhece, esse aqui é o Desenho Holandio, o canal mais colorido da internet. E sabe quem eu trouxe pra vocês hoje? É isso mesmo, gente, o Bruni, do filme do Frozen 2. O Bruni é uma salamandra muito fofinha e ele representa o elemento fogo na Floresta Encantada. Então tá, fofuchos, vamos começar a colorir! Bom, o Bruni é todo azul, o peitoral também é azul mais clarinho e na cabeça e nas costas ele tem umas manchinhas lilás. Música 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 Prontinho! Terminei o Bruni e agora pro fundo eu vou usar amarelo, laranja e verde. Música E aqui está o desenho do Bruni, a minha salamandra predileta de todos os tempos. Um grande beijo fofucho no coração de todos vocês. Ah, lembrando que pra falar comigo a melhor forma é pelo Facebook da Desenho Holândia ou pela nossa página no Instagram. Um grande beijo fofuchos, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau! 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 Obrigado.